Eu sou a pessoa que mais denunciou a Aécio Neves. Ele hoje é um político desmoralizado, por tudo aquilo que vocês viram na televisão recentemente. Uma pessoa que pediu propina, mas não foi sempre assim não. Aécio Neves já foi o todo poderoso de Minas Gerais. Nesta época é que eu fiz as denúncias. E fiz porque Minas precisava de saber e depois o Brasil precisava de saber. Hoje é verdade que todos têm a lista de Furna como algo que aconteceu, embora ele buscasse desmentir. A cidade administrativa, que foi construída com mais de 2,5 bilhões de reais, foi também um cartel formado para dar a ele sustentáculo financeiro para as campanhas políticas. Por trás dele tinham outros. Um deles era o Anastasia. Não sei se todos vocês sabem, mas o Anastasia era dono de cotas do Jockey Club, onde foi construída a cidade administrativa. Eu fiz essa denúncia. Está no Ministério Público. E quando se deslocou o centro administrativo para lá, muita gente que era cotista ganhou dinheiro. Anastasia foi um deles. Aécio e Anastasia ainda são muito protegidos nesse meio, mas a casa vai caindo. O Eduardo Azeredo acabou na cadeia. Também fiz várias denúncias como essa. Eu fiz essas denúncias não foi porque perseguia Aécio ou perseguia os tucanos, não. Mas é por tudo aquilo que ele significava em Minas Gerais. Foram várias outras denúncias que nós fizemos deles. Algumas são até pitorescas, são grotescas. Por exemplo, o pai do Aécio Neves tinha sementes que ele produzia e entregava para uma empresa chamada Epamig, que vocês conhecem, é uma empresa mineira. E esta Epamig superfaturava as sementes que o pai do Aécio vendia, se é que vendia. É outra denúncia que está parada no Ministério Público. Lembram do aeroporto de Cláudio, que foi feito com dinheiro público, que até hoje a ANAC ainda não reconhece. Lá não pousa ninguém, nem mosquito. Só pousa Aécio Neves. Aquilo ainda, até hoje, não deu ao Aécio Neves a punição que ele merecia e que um dia vai acabar tendo. Esse esquema, pessoal, eles queriam levar para Brasília. Então, quando a Aécio Neves perdeu a eleição para Dilma, foi um alívio para o Brasil. Olha, o fato é que depois disso a Aécio Neves não reconheceu esse procedimento, se juntou com Temer e com Cunha, deu um golpe, traíram Dilma e esfaquearam pelas costas e começaram a fazer um esquema no Brasil, que hoje é uma tragédia de desemprego, de aumento de miséria, de corte de programas sociais, de congelamento de verba de saúde, de educação, de entrega de pré-sal e assim por diante. Ou seja, o povo brasileiro derrotou Aécio Neves, derrotou o PSDB, derrotou a ANASTASIA, mas eles voltaram pelas mãos do Temer. Portanto, derrotá-lo novamente é função nossa. Fazer com que eles não voltem a governar o Brasil é muito importante. E eu quero estar na Câmara Federal, com o número 1313 que eu concorro à eleição, para olhar isso de perto. Bem, porque Aécio Neves, que agora é um político desmoralizado e está escondidinho, não é mais aquela potência do passado, não pode voltar a ser. Eu vou marcar ele de perto, pode saber. Não ele, mas o projeto que ele significa.